Uma mulher de 26 anos que viajava dentro de um ônibus sentindo a cidade de Padre Paraíso, no Vale de Aquitonha, ela foi presa quando o coletivo passava por Teoflotone. O repórter Fantone Pesso, ele gravou uma entrevista sobre essa ocorrência e vai contar o que é que aconteceu aí, Fantone, meu amigo. No começo, nós estamos na Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone, onde na madrugada dessa quinta-feira, a Polícia Militar Rodoviária mais uma vez apreendeu drogas. Conversar com o Tenente Arna Pabllo Lacerda. Tenente, como é que foi localizada essa droga? Ô, Fantone, a Polícia Rodoviária, ela desenvolve aí, esporadicamente, operações na madrugada. Para isso aí, a gente conta com diversos parceiros, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar do 19º, bem como diversos outros parceiros aí que a gente tem na segurança pública. Dessa vez, a gente desenvolvia aí uma operação aí, desse nível aí na madrugada, por volta de três, quatro horas, quando chegou a informação que, possivelmente, estaria vindo uma mulher com uma carga de droga de Belo Horizonte. De pronto aí, a gente aprofundou essas informações e, após o filtro, a gente decidiu abordar esse veículo que ela estava vindo. Foi feita a abordagem nesse ônibus coletivo e as informações foram confirmadas. Trata aí de uma senhora que ela é oriunda de Belo Horizonte, ela está morando em Belo Horizonte, mas ela tem contatos aí, tem vida pregressa dela, pelo que a gente levantou em Montes Claros. Essa mulher aí foi abordada, já com a nossa entrada dentro do veículo aí, ela já ficou bem, muito nervosa, o que já levantou ainda mais a suspeição. Foi confirmado aí, nas bagagens dela tinha uma bolsa aí contendo sete tabletes de maconha. E essa droga tem uma identificação? Isso pode chegar à origem? Ela tem um hashtag paz e, com certeza, com esses dados aí, é possível saber muita coisa a respeito dessa droga. Embora, sim, a Polícia Militar Rodoviária acredita que ela tenha destino, seja de Belo Horizonte, com destino a Pátria Paraíso. O companheiro dessa jovem também é envolvido com o mundo do crime, tenente? Pelo que a gente levantou, ele está preso, se não me engano, há uns sete anos por um crime de homicídio. E ela forneceu alguma informação da origem, o destino, o quanto iria receber pelo serviço? Ela se nega e ela só assumiu a propriedade da droga, até porque não tinha como ser diferente, a polícia tinha informações precisas e a gente não deu espaço para ela não fazer dessa forma. Mas ela se nega, presta qualquer tipo de informação e, como ela tem o direito de permanecer calada, esse direito aí foi assegurado, todos os direitos condicionais dela foram assegurados, inclusive esse de não prestar maiores informações sobre quem pagaria ou quem seria o dono da droga. Agradecer ao tenente Arna Pabllo Lacerda. Mônico Amédio, só para você ter uma ideia, Essa é estimada como a 15ª apreensão de drogas feita pela Polícia Militar Rodoviária esse ano, evidentemente contando com os parceiros. O volume de droga apreendida se aproxima de quase 100 quilos, além das pessoas presas. E o trabalho vai continuar logo mais no MG Record. Todos os dados a respeito dessa ação da Polícia Militar Rodoviária em Teofrontone nessa madrugada e manhã de quinta-feira. Com as imagens de Victor Cuiff e Antônio Peço para o Balanço Geral. Tá aí, foi Antônio Peço e Victor Cuiff, a dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri. É curioso, né? Enquanto o Antônio contava ali da mulher dizer que a droga pertence a outra pessoa, é que o apelido, o codinome que se dá às pessoas que fazem esse trabalho é mula, né? É. O codinome já é sugestivo, né? A mula é um animal que subentende-se, subentende-se. É comandado por outras pessoas, inclusive chicoteado às vezes, infelizmente. Então, você que tá querendo se aventurar nesse caminho de ser mula, o nome já te dá uma sugestão. Não vai ser nada que é mula. É. Vai ser um trem bom.